Ai, que dor! Senhora, senhora, a senhora tá bem, o que foi? Nossa, falta... A senhora tem asma, é isso? Aqui, aqui, aqui! A senhora tá melhor? Tá conseguindo respirar? Tá tudo bem? Nossa, graças a você, muito obrigada, muito obrigada mesmo, você salvada a minha vida! Olha, senhora, não precisa agradecer, eu farei isso por qualquer pessoa, eu só quero ter certeza que a senhora tá bem agora! Não, meu bem, eu tô bem agora, graças a Deus! E a você, né? Mas eu quero saber o que eu posso fazer pra você! Não, moça, que isso, não precisa me dar nada, não! Não, não, eu quero fazer sim! Aceita esse dinheiro aqui, ó, eu sei que não vai fazer muita diferença pra você, mas é o que eu tenho agora! Não, moça, pega de volta, pega de volta, não precisa não! Não, não, eu insisto, eu quero que você fique com ele! Olha, já que a senhora insiste, eu vou aceitar, tá? E vai fazer sim diferença na minha vida, amanhã é meu aniversário! Sério? E onde você vai comemorar seu aniversário? Eu não vou passar em lugar nenhum, não! Vou ficar quietinha mesmo, porque eu sou sozinha, eu não tenho ninguém, não! Eu tinha minha mãe, mas ela morreu, eu já tenho dois anos! Ela era tudo que eu tinha, sabe? Só éramos nós duas! Minha mãe era tudo pra mim! E sem ela aqui, nem tem graça! Não, não fica triste, não! Não pensa por esse lado! Pensa que hoje ela tá num lugar melhor do que nós! Eu também tive uma filha, e eu perdi ela há pouco tempo! Olha, e eu sinto uma dor terrível, porque amanhã também seria o aniversário da minha filha! Olha, eu tava muito triste essa semana, mas eu acho que foi Deus que colocou você na minha vida! E assim, e você se parece muito com a minha filha, e eu acho que isso é um sinal pra gente se conhecer! Mas moça, você nunca me viu na vida, você nem sabe se eu sou uma pessoa boa ou ruim, você não sabe! Não, mas eu sinto que você é uma pessoa boa! Olha, acredita em mim, você vai fazer uma diferença enorme na minha vida, eu tenho certeza! É, a gente nem se apresentou, como que é seu nome mesmo? Eu me chamo Bete, e você? Eu me chamo Júlia! Olha, era só isso pra eu ter certeza que você é um anjo na minha vida! Minha filha também se chamava Júlia! Nossa, dona Bete, é muito emocionante essa história, eu não sei nem o que te falar! Olha, já que você não tem lugar nenhum pra você passar seu aniversário, eu trabalho ali em frente, ó! Passa aqui amanhã pra você comemorar comigo! É sério que você vai fazer isso por mim? Sim, é um prazer pra mim poder proporcionar isso pra você! E ainda mais sabendo que amanhã também seria o aniversário da minha filha, né? Era uma data muito triste pra mim, mas você vai me trazer alegria! Nossa, moça, você falando assim, eu sinto mais falta ainda da minha mãe! Eu queria muito que ela estivesse aqui comigo! Fica calma que as coisas vão começar a melhorar! E amanhã eu te espero aqui, tá? Pra me comemorar seu aniversário com você, tá bom? Nossa, eu não tô nem acreditando que depois de tanto tempo eu vou conseguir comemorar meu aniversário! E tudo graças à senhora! Olha, eu sinto muito feliz de ter encontrado você! Eu sinto uma energia muito boa vindo de você! Eu posso te dar um abraço? É melhor não, eu tô toda suja! Não, eu não me importo com isso não, eu posso? Ah, tudo bem! Olha, então tá, eu te espero aqui amanhã, tá? Pode ser no mesmo horário! Tá bom! Gravando! Ei, ei, ei! Você vai pra onde? Pode parar aí! Não, moça, eu vim aqui porque a dona Beth pediu pra eu vir aqui comemorar meu aniversário com ela! Dona Beth? Olha, eu acho que você tomou umas e tá a minha lelé da cabeça, né? Porque você conhece que a dona Beth? A dona Beth é dona daqui! E eu tenho certeza que ela não ia se misturar com esse tipo de gente, não! Não, moça, pode chamar ela, ela confirmou pra você! Ela marcou comigo aqui! Ó, sai daqui, sai daqui, sai daqui! Ei, pera aí! Por que você tá falando isso com ela? Lois, eu acho que isso aqui é o quê? Abrigo de pobre? De mendigo de rua? Não, aqui é um bar que recebe a pessoa que tem dinheiro e ela não tem! Olha, Mônica, você não pode tratar as pessoas dessa forma, não! Mas pode deixar que eu vou trazer alguma coisa pra ela comer! É, vai mesmo! Vai! Eu quero que você traga, viu? Porque vai ser descontado o seu salário! Olha, para de ser mesquinha, Mônica! Fica aí, moça, que eu vou buscar alguma coisa pra você comer! Ai, que dó! A morta de fome agora vai ter o que comer! Ah, que dó! Não, moça, calma! Não é assim! Ah, não é assim! Então, saiba de uma coisa, se ela trazer alguma coisa pra você comer, você não vai comer aqui dentro! Você vai comer na rua e no chão! Mas foi a Dona Beth que pediu pra eu vir! Ai, cala a boca! Para de ser mentirosa! Além de ser pobre, fedida, imunda e nem mentirosa! Eu acho muito bem provável se a Dona Beth te vi isso aqui e ela ia chamar a carrocinha pra te levar! Nossa, eu não tô entendendo por que você tá me tratando assim! Eu não fiz nada pra você! Fez sim! Fez, você nasceu e você tá respirando o mesmo ar que eu e tá atrapalhando o meu trabalho! Sai daqui, sai, sua imunda! Olha, independente do que você fale, eu vou esperar a Dona Beth, porque ela pediu pra eu vir aqui! Eu não quero saber, eu não quero saber de nada! O lugar de você pedir esmola é lá na igreja, vai pra lá! Ai, quer saber? Eu não vou ficar escutando isso, não! Para com isso, Mônica! Olha, moça, vem, vem comer aqui, eu trouxe pra você, ó! Negativo! Se você quiser comer, vem cá! Vem, senta aqui! Senta aqui no chão! Vai, come, vai comer aqui no chão! Isso! Então, amor, foi de fome? Agora vai comer, abre a boca e come, vai! Não, moça, eu não tô entendendo por que você tá fazendo isso, não! Olha, eu só quero ver a Dona Beth! Mônica, para de tratar ela desse jeito! Ah, para você, Lois! Tá achando ruim, leva pra casa, então! Mas, Mônica, você não tá entendendo que ela só tá esperando a Dona Beth? Ai, Lois, você é muito inocente! Você acha mesmo que a Dona Beth vai conhecer esse tipo de gente? Você não sabe, Mônica! Vai que a Dona Beth encontrou ela na rua, elas conversaram e falou pra ela vir aqui! Você não sabe! O que que tá acontecendo aqui? Ai, Dona Beth, que bom que a senhora chegou! Eu não tava mais aguentando suportar essa situação e essa trombadinha aqui! Ela tá dizendo que tava te esperando, mas, ó, manda logo ela pra fora que eu sei que é mentira! Mônica, por que que você tá fazendo isso com ela? Você não pode tratar as pessoas desse jeito só porque ela tem uma classe social mais baixa? E outra, eu conheço ela sim! Inclusive, foi eu mesma que convidei ela pra vir aqui hoje! Oi, Dona Beth, eu não sabia não, mas que bom! Eu tinha até oferecido uma comida pra ela, a senhora acredita? Você, Mônica, você tem certeza? Mentira, Dona Beth! Ela tá humilhando ela, expulsando a coitada da moça! É verdade isso, Júlia? Ela te maltratou? É, Dona Beth, ela esfregou comida na minha cara, eu não fiz nada pra ela fazer isso! Olha, Mônica, pra sua informação, a Júlia que me ajudou, eu tava passando mal na rua e ela me socorreu! E saiba que no meu estabelecimento a gente não faz distinção de pessoas! É, é verdade, né? Deixou a gente, ela quis, quer sentar numa mesa, minha filha? Senta ali, vai, deixa eu te levar! Mônica, faz o seguinte, deixa seu avental em cima da mesa e pode ir embora! Você não faz parte mais do meu quadro de funcionários! Não, Dona Beth, não faz isso não, eu tô tratando ela super bem! Por que você não tá me mandando embora, eu não fiz nada? Mônica, larga de ser cara de pau, larga de ser mau caráter! Eu sei do jeito que você trata as pessoas aqui! Quer saber uma coisa? Vai embora daqui, anda! Quer saber? Eu nem gostava de trabalhar nessa espelunca mesmo! Olha, Júlia, desculpa por toda essa situação, tá? Vamos sentar aqui, eu comprei um bolinho de aniversário pra você, vem! Vem também, Louise! Olha, Dona Beth, me desculpa, mas depois de tudo isso, eu não tenho ânimo nenhum! Olha, Júlia, você vai colocar um sorriso nesse rosto, porque a partir de hoje eu vou te tratar como uma filha! E esse aqui é o seu bolo de aniversário! Você nunca mais vai passar um aniversário sozinha, eu sempre vou estar com você! Olha, e a partir de hoje chega de você ficar na rua, eu quero que você vá morar comigo! Nossa, Beth, sério? Eu não sei nem o que falar! Só aceita! E vamos comemorar o seu aniversário agora? Claro que eu aceito! Senta, Louise, vamos cantar parabéns pra ela? Tá! Vamos lá!